Você que acompanha o nosso programa Balança, Alessandro, balança que o negócio não tá fácil Mais um crime que acontece no interior aqui de nosso município Seu Raimundo Sampaio, mais conhecido por Chico Louro, 66 anos de idade Vai mostrando aí, Moisés, mostra essas fotos aí De crueldade, na verdade, esse assassinato que aconteceu ontem por volta de 8 horas da noite A polícia civil, juntamente com a polícia militar, já caiu em campo Já tem aí uma suspeita e a qualquer momento vai colocar esse cidadão que cometeu esse homicídio A disposição da justiça, mostra aqui o pessoal da comunidade de Garapé de Areia Muita gente por aqui, um crime que repercutiu muito na comunidade Aqui tá o genro, na verdade, do seu Chico Louro Ele está aqui na Depol, pra trazer esclarecimento pra polícia Um crime que repercutiu muito ontem, por volta de 8 horas da noite O seu sogro aí, tiraram, na verdade, a vida dele, né? Tiraram, tiraram, é verdade Tem alguma suspeita? O que eu tenho pra dizer é que eu varei lá, era umas 3 horas, né? 3 horas da tarde? 3 horas da tarde E esse caseiro dele não tava, tinha saída Ele tinha falado que ele tinha o costume de beber a cachaça dele E ficar falando merda Aí ele foi, pegou ele de manhã e falou as corras pra ele, aí ele saiu O seu Chico falou pro caseiro? Falou pro caseiro Aí ele disse que ia arrumar as corras dele e ir embora Aí ele disse, é, pode ir embora É a verdade que ele falou pra ele, né? Aí saiu pra beber? Aí ele saiu pra beber desde de manhã Aí eu fui lá, avisei, ele tava tocando fogo numa caieira Disse que já tava com 5 vezes que ele tocava fogo nessa caieira e não pegava Eu digo, uma roxa, ela vai pegar Ele disse, é, agora eu vou prender o gado Quando eu vim de lá, eu tampo a caieira, bacana Aí foi o que ele fez Aí tomou o banho dele Aí ia fazer a janta Tava lá a carnezinha bem miudinha, cortada lá Eu acho que ele ia temperar, na hora que ele ia temperar Foi na hora que ele chegou, que ele virou assim, ele atirou nele Ele atirou de espingarda? Foi de espingarda Agora, seu nome é Alberto, né? Como era o seu sogro pro senhor? Rapaz, ele era muito bom pra mim Pessoa do bem? É, do bem Pra mim ele era muito bom Eu até disse pra ele, rapaz, já que o senhor falou isso pra ele O senhor, tome coitado Aí ele disse, não, tá bom Aí eu fui embora Ó, o netinhozinho dele bem rito Na verdade, o caseiro, como é o nome dele? É Biroca, conhecido por Biroca Eu só vejo mais falar pra ele de Biroca Biroca, Joaquim, já tem informações que ele fugiu, né? Do local E o costume dele, toda a vida que ele bebia Ele ficava falando as merdas dele E aí, o lado dele, o inserimento dele É pra lá de meninazinha nova Sempre eu ia pra casa do meu sogro fazer farinha E a minha menina saiu assim pra pegar uma farinha Pegou, pô, amor, assim, pegou no queixinho dela Pra sua filha, ele falou Foi, foi, a meninazinha tem 10 anos Aí ela falou pro avô dela Aí ele disse, não, pode deixar que eu pegue ele O costume dele era esse Esse cara aqui também tem uma menina lá Que também é a maior coisa do lado da menina Eu queria até pegar a menina Agora, se, Alberto, se você tivesse imaginado Que poderia acontecer o pior Você não tinha saído de lá, né? Tinha não, eu tinha ficado lá Ou então eu tinha pegado a espingarda de lá Que lá no quartozinho que ele dormia Que ele não dormia junto com ele Dormia separado numa casinha assim Eu tinha pegado a espingarda e tinha escondido Foi com a própria espingarda do patrão dele mesmo É, rapaz, isso é uma sacada Muito triste, né? Muito triste Chocou toda a comunidade Agora a família quer justiça, né? Quer Tem, ó Aí, gente, pra você acompanhar Vamos conversar com esse outro cidadão Esse outro cidadão que é também da comunidade Garapé de Areia Quer dizer também que esse cidadão já é Costumado a aprontar lá Toda vez que bebe, gosta de mexer com as meninas É sacana, assim, pra ele aprontar E aí é o seguinte Eu tava assistindo o jornal Aí esse menino aqui é meu Ele foi chamado pra depor Aí tava na casa dela Que ela é minha sogra Aí chegou lá e disse Papai, eu vi o Birol tá falando Uma conversa lá Que ele atirou o rapaz lá O seu Chico Aí falou pra me deixar ele na beira do rio Eu digo Não, senhor Eu já tomava providência Aí fui lá na casa dela Rapaz, ele falou que ele atirou Ele já não tava mais Já tinha saído, né Falou que ele tinha atirado nele Eu fui e chamei esse daqui, ó Que é meu cunhado Bora lá De repente ele baliou o homem A gente presta socorro pra ele Quer dizer então que ele chamou o seu filho Pra colocar aí do outro lado do rio, isso? É, sim Já tinha atirado no seu Chico? Já Ele já tinha varado pra fora, já Então tudo indica que ele passou o rio, né? Com certeza Que a última casa é a dela Que já pega a faixa já Pra sair pra beira do rio Agora se a comunidade pega um cidadão desse Uma hora dessa Complicava, né? Complicava Complicava Agora o que vocês querem é a justiça, né? É a justiça Como era o seu Chico lá na comunidade? Chico Loro Olha, eu não tenho muita intimidade com ele Mas também não tenho o que falar de mal dele Pessoa boa Porque A nossa vizinhança lá Tá uma base de 5 quilômetros, né? De distância e Mas a gente sempre via ele Por lá, passava na moto dele Agora é um crime que repercute bastante na comunidade, né? Porque A comunidade não é acostumada a ver uma crueldade dessa, né? Ver pelas costas, né? Covardia Com certeza Não é acostumado E a gente até dormiu pouco essa noite pensando, né? Pai, não dormi de jeito nenhum E Aconteceu isso Aí, gente Pra você acompanhando Assim que a polícia civil Ficou ciente Desse homicídio que aconteceu na comunidade de Garapé de Areia Saiu indiligência Tem gente que aconteceu na comunidade de Garapé de Areia